Ei, família, tudo bem? Vídeo de hoje, a gente vai testar esse jogo aqui, ó Meu Filho Lebensborn Cês pediram pra eu gravar ele Depois que eu terminei o Mr. Hopes E aí cês falaram que, tipo, tem uma pegada parecida Assim, é um joguinho de história Vamo dizer E que talvez renda uma série Foram o que cês falaram pra mim no Twitter E aí, aparentemente é um jogo interessante Mais de 500 mil downloads, esse jogo aqui Tava vendo aqui, parece que ele é um menino Não, se isso é Deve tá ali nos campos de concentração E a gente vai ver o que que é A Manoelie falou o que? A Manoelie que é minha fã, é Manoelie Ted Realmente o jogo é muito bom, ele aborda temas realistas E é uma experiência ótima, boa Só isso que eu preciso saber Vambora, mano Um jogo baseado em histórias verdadeiras Aí que complica É aí que dá ruim, mano Vamo ver, tem Brasil? Não, mas tem Português de Portugal Ou Brasil, né Aviso de conteúdo Esse jogo contém temas sensíveis como bullying e referências a agressões Que podem ser estressantes pra alguns jogadores Caraca Será que vai ser estressante pra vocês, mano? Ai, meu Deus Ok, tem que comprar o bagulho, velho Meu Deus, eu não sei Novo jogo, deu 1940, a Segunda Guerra Mundial assola a Europa A Noruega é ocupada pela Alemanha Ok A Segunda Guerra Mundial acaba e a Noruega é libertada A nação celebra 1945, o ano que acabou a Segunda Guerra, tá? Após cinco anos de ocupação, os resquícios da ocupação nazista podem ser apagados Tomara Três anos mais tarde, você adota uma criança Caramba Mas eu sou quem, mano? Eu sou um soldado? Um ex-soldado? Muito obrigado por cuidar do Klaus Ele não pode ficar aqui Então eu sou o Klaus Entendi, mano Ah, ou a Karen Eu sou o Klaus ou a Karen Eu vou de Klaus Mas eu queria outro nome, mano Tudo bem Vai de Klaus mesmo 1951 Eu já tô com seis aninhos Ah, não, peraí Nada a ver Eu já tinha adotado uma Eu adotei essa criança depois de um tempo Beleza, eu sou adotado Já começa aí Provavelmente eu já vou começar com esse trauma, né? Do tipo Caralho, cadê minha mãe? Cadê meus pais? Por que eu sou adotado? Mas ele tá de boa, ó Cheguei Boa Gostei do gráfico também, né? É um pouquinho 3D, olha Gostei disso, velho É tipo meio anime Tá Ei, você se divertiu com a Liv? Oi Klaus, a Liv foi simpática com você? Você tá ficando tarde Vamos preparar você pra dormir Não, eu não quero ser esse pai aqui, mano Que o filho já chega e fala Vai dormir Vou perguntar se ele se divertiu com a Liv Sim, nos divertimos tanto A Liv é a minha melhor amiga Parece Paul o jogo, né? Olha aqui a barrinha aqui embaixo Nós encontramos esse toco de árvore com ar sinistro Muito legal na floresta Parecia que podia ter um tesouro lá Tesouro de verdade E depois descobrimos que o toco de árvore tava vazio Nossa, mano Se o tronco de árvore tava vazio Então significa que tem cupim Tá oco? Por isso vamos voltar outro dia pra ver Tá bom Vamos Vamos dormir então? Que legal Parece que você se divertiu com a Liv Aham Ah Eu acho que já é um pouco tarde Olha o moleque consciente É isso que eu gosto Criança consciente, mano O sol já quase desapareceu Unidades de tempo Avance pelo dia gastando suas unidades de tempo disponíveis Certas ações custam tempo pra serem executadas As unidades de tempo são indicadas no canto superior esquerdo Olha, a Liv me deu um presente pro meu aniversário amanhã Posso abrir agora? Por que não? Claro que pode Sério? Obrigado, obrigado Uau É uma bola Só pra mim Nossa, que bola gigante, mano Aquelas bolas de yoga Opa Nova carta Recebi uma carta Conselho de bairro Um gato foi avistado comendo flores nos canteiros Exigimos que o dono do gato o mantenha em casa de agora em diante Meu Deus do céu, mano Deixou de castigo o gato agora Você não tá indo pro estúdio, tá? É tão chato quando você vai pra lá e você prometeu um banho Ai, eu tenho que dar banho nele Meu Deus, você tem seis anos já, Klaus Poxa Então vambora Vai tomar de roupa? Boa Vamos lavar essa cabeça O pescoço aqui sujo Tudo imundo De quem joga bola Tudo sem camisa Ai sua Fica com preto no sovaco aqui, ó É, tô ligado, mano Tá quase na hora de jantar Calma, Klaus Você tá um pouco ansioso A gente tá tomando banho aqui, mano A comida tá na cozinha Klaus pode comer tanto quanto quiser Durante uma unidade de tempo Então bora ficar obeso, Klaus Vamos comer pra caralho agora, mano Senta aí Não Sopinha Isso não é janta, mano Uh Pãozinho de forma com queijo Delícia Tá Vamos de pãozinho de forma com queijo O pai do moleque tem um paladar mais infantil que ele, mano Mas demorou Vamos comer esse pãozinho aqui Toma, Klaus Tô zoando Não vou dar nada Tô zoando Vai Vai, Klaus Come Tô zoando Vamos botar na cabeça aqui, ó Klaus, para de brincar com comida O pai tá fazendo um trabalho sério aqui, tá? Come Tô zoando Caramba, ele mordeu Moleque tá rápido Agora já tá de noite Já é muito tarde agora Até o sol já foi dormir Que sono Deve ser hora de dormir Ué, ficou triste, Klaus? Ô, louco Barriga mó cheiona aqui Tá triste, velho Para Vai dormir com o ursinho lá Beleza Liv ganhou três presentes de aniversário Quantos presentes eu vou ganhar? Você vai ganhar presentes bons também Não se preocupe Três presentes? Parece que a Liv gosta de exagerar Temos que ser agradecidos Aqui, ó Você é o pai legal, mano Aliás, não necessariamente o pai legal Mas o pai consciente Fala, ó A gente tem que agradecer A tudo que você tem, Klaus Comida Que tem fartura Duas opções Olha que anjinho dormindo Boa, Klaus Dá pra brincar com esse ursinho aqui Enquanto dorme Não, né? Senão vai acordar É isso? Ah, tá Aqui eu posso passar o tempo Vamos ver Passei? Deu um flash aqui em cima? Eita, porra O que tá acontecendo aqui? Eita Eu não tô entendendo nada, mano Calma aí Volta pra cá Banheiro Ué E eu, mano Eu que sou o pai Eu não Enfim, aí, ó Boa Cartas e jornais vão se juntando ao longo do tempo Ler muitas coisas de uma vez só Custará apenas uma unidade de tempo Então até pra ler Eu uso unidade de tempo Vamos ver Vou ler aqui Ah, tá Eu gastei uma unidade de tempo Pulando o dia Aff, família Fiz merda, mano É O que eu faço? Tenho que comprar o jogo então, mano? Deixa eu ver Ok, eu comprei Mas eu não sei se mudou muita coisa, mano Só que agora Ao invés de passar o tempo Eu vou ler Vamos ver O que acontece Eita, porra Parece que eu tô raspando uma raspadinha aqui, mano Agora eu vou ganhar o que? Uma moto? Agora Dá pra ler mais? Ah, sou eu Olha eu brincando de avião de guerra Que mata soldados, olha Eu cresci sem trauma Certeza absoluta, mano Não é a minha cara de quem não tem trauma O que mais dá pra fazer, mano? Aqui Opa Peraí, acordou, filho? Terminar o dia Quando você estiver pronto pra terminar o dia Vá até o quarto do Klaus E toque na lâmpada pra apagá-la Ok Pronto Uh, boa Família 18 de agosto Sábado Vamos ver Será que ele vai brincar com a bola hoje? Ah, bom dia Higiene Acorde o Klaus lavando o rosto dele Tá, vambora Vamos lavar o rosto Klaus Mano, eu não sei por que que tipo Ele tá tão bebezinho, velho Eu tenho que lavar o próprio rosto Ele não usa a mão pra nada, velho Hoje é meu aniversário Meu aniversário Eu mal consegui dormir de noite Eu tenho sete anos agora Sete Eu tô diferente? Foi o que eu falei, mano Sete anos Uau, Klaus É você? Eu quase que não te reconheci Falei igual um guri agora Oba, eu já sou um menino grande Claro, Klaus Tá aqui, ó Conta de luz pra pagar, tá? Fica à vontade Era pra Liv me mandar uma carta de aniversário Podemos ir ver? É o WhatsApp da idade antiga Ok Ah, aqui, ó Feliz aniversário Me desculpe não poder tá aí Eu mal posso esperar pra escola começar Pra gente poder estar juntos de novo Você é o máximo Liv Observação Toquei em um troll ontem O que que seria o troll, mano? Lucas Rangel? É uma carta da Liv Ela viu mesmo um troll Eu gostaria de brincar com a Liv agora E todos os dias Mas Ela tá visitando sua tia em Jutinheim Pertinho Eu meio que preferia não ter aberto o presente da Liv ontem Eu sei Podemos brincar com a bola que ela me deu? Por favor Pro aniversariante? Claro, filho Vai lá Vai lá, Klaus Como é que brinca, mano? Joga na cara dele? Ufa, que susto, meu Deus Ah, é assim, mano? É vôlei Boa, Klaus Pronto? Tá satisfeito? Então, o que a gente devia fazer agora? Beleza Momentos livres Eu decido como passar o meu dia E eu tenho apenas sete unidades de tempo por dia Nas quais eu devo gerenciar Cuidar da casa e da criança Klaus Senta aí Papinha de neném Isso Mastiga, moleque A Liv disse que sua mãe fez um bolo pra ela Você acha que eu também podia ter um? Eu gosto muito mesmo de bolo Quem sabe até a gente faz um bolo junto Se você for um bom menino Eu vou ser bom, prometo Boa Toca na janela pra ir pra fora E daí eu posso ir nas lojas É, tem que comprar ingrediente, né, mano? Não dá pra fazer bolo Com pão e queijo Vamos pra loja? Vamos O que que precisa? É, farinha Será que precisa de farinha pra fazer bolo, mano? Puta, ele não me falou nada, hein? Eu vou comprar agora de experiência que eu tenho Que precisa de farinha pra fazer bolo E mais dois mingauzinhos desse Pronto É isso Ó Você buscou as coisas pro bolo? Tudo bem Eu fico sozinho Eu fico bem sozinho aqui Eu nem avisei ele, coitado Ah Eita Ai, tá Eu apertei errado Não era Ok Agora sim Vai Eu nem quis comprar papinha por enquanto De boa Pronto Ei Me desculpa Eu fiquei brincando nas poças e me sujei Ô, moleque Você falou que ia ficar quieto, mano Mudar de roupa Encontre uma blusa seca pro Klaus No armário Mudar de roupa Custa uma unidade de tempo Entendi Então eu tenho que tomar cuidado Pra ele não ficar se sujando Ou seja Eu não posso ficar saindo muito de casa Porque senão ele vai se sujar E eu vou ter que gastar Unidade de tempo com roupa nova Olha Ficou parecendo Airitoledo agora Boa Então Tá quase na hora de fazer o bolo? Sim Vambora pra cozinha Klaus Acompanha o papai Eu tô muito empolgado Eu nunca ajudei a fazer um bolo antes Cozinha é fácil Basta tocar nos ingredientes Blá, blá, blá Beleza, mano Então Só tocar aqui E a mágica acontece? Não Tem que amassar Boa Quanto mais você bate no bolo Ele fica marrom, filho Boa Olha Que delícia, mano E o resto do bolo? Só deu um pedacinho Vamos comer um bolinho Acabou o bolo já, velho Nossa Um pedacinho Tava muito gostoso Obrigado Eu gosto de bolo Seu bolo foi o melhor Que eu já provei Ô, louco Quais são suas referências Ô, Klaus Você tem um presente pra mim? Meu Deus Deixa eu ver se eu adivinho Mano Tá meio pontudo aqui Opa Lápis de desenhar Você lembrou o que eu queria Obrigado Adivinha só Você pode usá-lo quando começar a escola Na próxima semana Ah, sim Eu quase me esqueci Mal posso esperar Muito obrigado pelo meu presente Eu adorei Hum Eu posso ficar mais um tempo acordado? Por favor Eu não quero que meu aniversário acabe Ó, você pode ficar acordado Mas se você for dormir Você pode crescer ainda mais Ah, sim Você tem razão É minha hora de dormir, então Nossa, olha Fiz uma lavagem cerebral no moleque, velho Dormiu Olha como ele tá dormindo bonitinho Vamos ver Tem alguma coisa aqui pra ver Nada Não chegou nada pra mim Ok Vamos terminar o dia, então Tudo certo pra cá Vambora 3, 2, 1 Apaga a luz Apaga a luz Apaga tudo Domingueira Domingueira com Klaus Acordou com fome já o moleque Bom dia Bom dia, filho Vamos então de mingauzinho Nhan Nhoque A gente come sempre isso Eu sinto falta de um prato quente Tá bom Eu vou lá comprar alguma coisa Eu também Eu vou arrojar um trabalho logo E talvez a comida seja melhor Tá É, né Porque 140 Não tem Nem deu outra opção De comida diferente Lá no mercado Há trabalhos pra vocês candidatar Vá ao escritório Pesquise no jornal Tá bom Precisamos de mais trabalhadores Na antiga fábrica Emprego estável De segunda a sábado Tô aqui pra escrever Li-se o anúncio Sobre o trabalho na fábrica E venho por meio deste Me candidatar Eu sou esforçado E ficaria muito feliz Com o trabalho estável Por favor Me considere pra essa vaga Enviar a carta Deixa eu ver Quer tomar um banho? Já que é domingo O que você acha de irmos A explorar a floresta? Você não tem que comprar Sempre tudo Boa, moleque O que é bom Porque a loja Tá sempre fechada Nos domingos Olha esse moleque Me ensinando a caçar Ah, olha Tantas coisas pra colher Ah, tá Ele é vegano, galera Ele é vegano Boa Blueberry Blueberry E mais uma Blueberry ali, ó Pega ali Boa Perfeito Vamos jantar fruta hoje, tá? Tá com fome E dá pra comer Tipo essa frutinha normal? Não Então provavelmente A gente vai ter que cozinhar Boa Aqui O que é isso? Ah, tá Eita Nossa Deu tudo isso, mano Uh Bom que você pega a blueberry E ela já faz até o pão, mano Posso ir dormir? Não Calma aí Que você tá com fome Pera aí Come aqui Aí Comida nova, filho Tá vendo, mano? A gente nem precisou comprar Calma aí Klaus Trofóbico Senta aí Deita Você pode ler pra mim Aquela história que eu gosto? Aquela fanfic, sabe? Do Jungkook Com o Jimin Eu adoro essa Eita Ele não me deu a opção de ler, mano Nossa Que que custa, velho Mas enfim Já tá muito tarde, Klaus Boa noite, então Será que ele dorme? Eita O moleque dorme tranquilamente Ok Vamos então pra segunda-feira Amanhã ele vai começar a escola dele E se vocês quiserem Eu volto aqui, mano Pra mais um episódio de Klaus O que vocês acham? Eu gostei, mano Eu achei interessante o jogo Eu gostei, velho De verdade Espero que vocês tenham gostado também, família Mas é isso Comenta Um beijo Tchau